Pronto, tá gravando É a música, é só começar a tocar na vacuna O que você não recorda? É Meu coração bateu forte Quando ouviu a sua voz Me pedindo pra que eu volte E dá outra chance pra nós Esqueceu que no passado Você só me judeou Borboletas não retornam Não já vi que não lembrou 50% de mim Quer que eu volte pra você Os outros 50 diz Que o melhor é te esquecer Porque eu te amei demais E você não me amou Borboletas não retornam Não já vi que não lembrou Hoje está fazendo um ano Que a gente separou E morreram De morrer todos os meus anos Quando você me deixou Eu cuidei bem de você De mim, você te escutou Borboletas não retornam Não já vi que não lembrou Não já vi que não lembrou Só Deus sabe o que eu passei Quando me senti sozinho Na sua pressa Na sua pressa eu jurei Não quiser mais ser o caminho Não já vi que não lembrou E nem amor Dei carinho E só você me lembrou Borboletas não retornam Não já vi que não lembrou